Projeto X Estamos aqui no famoso estúdio Arthur Schopenhauer Meu nome é José Bonner, não se esqueça disso, professor de Geografia Pessoal, vou tentar apresentar pra vocês aqui pra vocês conhecerem um pouco Naquela roda de amigos, às vezes você fica meio sem papo, né? Acaba falando ou de futebol ou de clima e tá ficando sem assunto, né? Copa das Confederações, tu não sabe nem de quem que a Espanha goleou Não sabe onde fica o Tahiti, e aí você fica meio perdido Então joga onde você sabe Eu tentei apresentar aqui a estrutura formada, fechadinha, do Poder Executivo do Brasil Pra você lembrar aqui, o governo se apresenta a partir de três esferas A maior esfera é a esfera federal Na verdade, no que nós falamos, daquela lógica de vetar leis A partir de uma lei federal, né? Você vai ter aqui a representação pela nossa presidente, a Dilma Rousseff O nosso vice, que vai ser o Michel Temer Partindo pro nosso grande governador, né? Maravilhoso governador, que na verdade dispensa qualquer tipo de comentário O nosso tão falado, Sérgio Cabral O vice dele, o maravilhoso Pesão Pesão é bom No município, na esfera municipal administrando a nossa cidade Você lembra, na verdade, da figura que te lembra tranquilidade O Eduardo Paes E o seu vice, a Edilson Vires, não é isso? Pra você tentar fazer uma relação também Uma cidade bem próxima aqui do Rio É a cidade de Campos Onde hoje em dia, muito bem administrada e representada Pela nossa amiga Que já ajudou muito aqui na estrutura do Rio Não é isso? A Rosinha, né? Que vai ter como vice o doutor Chicão Isso aí, galera Só me faz lembrar do meu grande amigo Tiago Feitosa Que sempre diz que pra vice qualquer coisa serve, não é isso? Então, gente Essa é basicamente a nossa estrutura aí Vou tentar fazer com que você lembre, é claro E tenha uma lógica de como o poder executivo funciona na sua prática Fala aí, galera Sou Tiago Feitosa Complementando aqui o meu queridíssimo amigo Zé Bonner Aqui dentro dos seus... Você vê que ele tá hoje com uma vestuária diferenciada A gente tava lá numa conferência política Porque ele é muito importante, né, gente? Ele é diretor executivo do Projeto X Eu, como seu editor-chefe, fico aqui só na ralação Pra que o nosso bom topetudo, né? Possa brilhar Dizem que até alguns chamam ele em Brasília De um novo Itamar Franco, né? Eu não sei se esse apelido vai se aplicar ainda pro futuro Mas, galera, é interessante você aqui A partir do que o Zé tava comentando da estrutura do poder executivo Fazer uma análise, né? Da relação dessa presidência com o Congresso, né? Com o poder legislativo Porque é justamente a polêmica que vocês têm causado na internet, pessoal A galera não entende estrutura política E fica, às vezes, cobrando de um Uma atitude que pertence a outro e vice-versa A gente precisa, primeiro, pra poder questionar e cobrar Entender o funcionamento Gente, esse é um momento ímpar na história brasileira É um momento onde nós fomos forçados a participar da política As timelines aí no Facebook Recheadas de comentários sobre as mobilizações O que é extremamente positivo, né, pessoal? Tá saindo o Chapolin da depressão Tá saindo a fotinho do cachorrinho bonitinho que você fica curtindo Tá saindo lá Diga se eu sou feio ou bonito Marque embaixo a sua resposta E tá sendo substituído por quê, pessoal? Por questionamentos Às vezes até um pouco emocionados O que é muito válido Porque a gente precisa ter emoção também Nas nossas atitudes Mas a razão sempre tem que andar ali em conjunto E nós precisamos analisar essa estrutura Essa espinha dorsal da democracia Galera, o presidente no Brasil Ele reúne duas funções A função de chefe de Estado E a função de chefe de governo Gente, se você for, por exemplo, na Inglaterra A rainha Elizabeth II Ela é a chefe de Estado Ela é símbolo da Inglaterra Ela é um estandarte que ele presenta ali unido Já o David Cameron Que é o presidente Aliás, perdão O primeiro-ministro O David Cameron Ele já tem ali uma postura Para o governo Para o poder executivo Ele organiza as ações executivas da Inglaterra Então ele já seria o quê? O chefe de governo É o país que apresenta duas pessoas diferentes Para executar essas duas tarefas Agora, quando a gente vai fazer uma análise do Brasil especificamente Essas funções são reunidas O chefe de Estado Ele seria uma espécie de símbolo Até o antigo presidente francês O Charles de Gaulle Ele já falou certa vez Que o chefe de Estado Seria uma espécie de espírito do país Ou seja, ele simbolizaria Ele seria uma espécie de estandarte De bandeira nesse país Já o chefe de governo É o cara que vai participar Participar das execuções Como o Zé apontou anteriormente Só que esse poder executivo, pessoal Ele depende diretamente de quem? Do seu representante Olha que estrutura sensacional Você, eleitor Tem o poder de eleger alguém Que vai te representar E que vai carregar os seus interesses Chegando a presidência Ou seja Um parlamento interessante para a população Consegue sobrepujar Como o Zé falou anteriormente Do poder que o legislativo apresenta Ele vai então se sobrepor A uma presidência incompetente Então você critica a presidência Mas você não avalia a qualidade Do teu congresso Gente, impeachment do executivo É muito legal Agora, nesse momento Se você tirar o presidente E botar Gandhi Botar Buda Jesus Cristo Você não vai solucionar O problema do Brasil Por quê, gente? A nossa visão É de um executivo Com plenos poderes Para executar o que quiser Não existe isso, pessoal Quem determina os rumos Quem decide, na verdade Através de votação Os rumos posteriores da nação É o Congresso Nacional Dividido no Brasil em duas casas Ou seja, ele seria bicameral O Senado Federal Que tem 81 cadeiras Representado pelo excelentíssimo Renan Calheiros Ou seja, estamos muito bem servidos Alguém que tem a ficha suja Alguém que foi condenado publicamente Por casos de escândalos É o presidente da principal Casa legislativa brasileira Olha a qualidade do legislativo Do teu país E a Câmara dos Deputados Com 513 cadeiras Presidido pelo Henrique Eduardo Alves Os dois do PMDB E aí uma coisa muito interessante Para a gente pensar Sobre o Brasil O Brasil, segundo os analistas políticos Pessoal Passa por um fenômeno Que a gente chama de Fisiologismo Fisiologia Para o sistema de biologia Lembra bem a biologia Quando você fala da fisiologia humana Você está falando de quê? Do funcionamento do teu corpo Quando você fala da fisiologia política É o funcionamento da estrutura política Então o partido como o PMDB Hoje ele escolheu ser o quê? Situação Não importa quem esteja no poder O PMDB tem 20 cadeiras no Senado Ele é a maioria Se ele quiser fazer o Brasil andar Ele faz Se ele quiser travar as ações brasileiras Ele trava Depende do quê? Se a presidência vai lhe dar o que ele quer O que ele quer Ministérios Secretarias Verbas públicas Aprovação de projetos Projetos que vão ser votados E sancionados Ou seja Aprovados ou não Como o Zé falou Pelo presidente Então gente Você precisa analisar que Este partido hoje Comanda o Brasil Olha o PT Que é o partido da presidenta Tem 12 cadeiras O PT hoje Sozinho Não faz Bancada de apoio suficiente Para as decisões do presidente Então não adianta Pessoal você chegar Para a Dilma Dilma me dá educação Dilma me dá saúde Dilma me dá trem Ônibus estragos Você tem que na verdade Entender a qualidade Desse congresso Na defesa dos seus interesses Isso tem faltado Essa percepção Nesses momentos de manifestação E é muito importante Que a gente analise isso Lembrando de novo Pessoal Nós aqui no projeto Autismo Nós estamos fazendo Defesa partidária Mas vivemos Numa democracia Onde os partidos São representantes Essa onda de apartidarismo Gente Não se encaixa Com os preceitos Da democracia Você quer o que? Retornar a uma época Onde você não tinha Apresentatividade política? É esse o nosso desejo Nesse momento? Acredito que não seja Na verdade Está faltando O entendimento Dessa situação Percebemos então Gente Que a oposição Verifica aqui PSTV com 12 cadeiras O democrata Com 12 cadeiras O PSOL Com uma cadeirinha Gente Eles não conseguem Travar de maneira significativa As decisões do Congresso Ou seja Se o governo Aprovar uma determinada lei Na Câmara de Deputados Quando essa lei For para o Senado Provavelmente Ela será aprovada Uma vez que ele detém A maioria Agora Lembrem sempre de uma coisa Caso o governo também Não execute Os interesses Que a sua bancada Governista almeja Ou seja Os partidos Que o apoiam Ele também Pode ter as suas medidas Travadas Lembrem pessoal Que a Dilma Ela criou Essa bancada Durante a sua campanha Ela criou E construiu Alianças E nesse momento Pessoal As alianças Elas têm de ser Premiadas As mãos Têm de ser Bejadas Lembra do primeiro Mandato do Lula Ele não possui Uma bancada Governista Consequentemente Você teve O escândalo Do meu salão Para tentar Criar artificialmente Uma bancada Positiva Para o governo Fala aí galera Vamos agora Ao X da questão Pessoal Eu tentei trazer Para vocês aqui Uma tabelinha Que mostra Na verdade Uma relação Entre a população De cada região Do Brasil Versus a porcentagem De deputados Federais Deputados Federais Para você entender Na verdade Uma das funções Deles Eles estão Responsáveis Por Em primeiro lugar Implementar O seu regime Interno E eles podem Galera Autorizar A partir De dois terços Dos seus Representantes Que no caso Do Brasil Vai dar uma média De 54 deputados Acima disso Eles podem Instaurar Um processo Contra o presidente Contra o vice-presidente Assim como Contra alguns ministros E é claro Eles tem uma função Muito especial De fiscalizar As contas federais Então na verdade Esses carinhas aqui São grandes representantes Nosso Em todo o Brasil E para você entender Aqui galera Eu quis tentar É abordar Uma lógica Bem legal Dá uma olhada aqui Nos rodestes Que apresentam Uma média De população De 82 milhões De pessoas Lembre-se Na verdade Da grande importância Que tem O estado De São Paulo Que é um dos grandes Representantes Daqui Você vai ter Assim como Minas e Rio Os principais Uma área galera Que representa Para o Brasil O centro Dentro daquela lógica Que o Thiago falou De urbanização Lembra daquela Lógica Da coreara A área mais viva Do país Essa área Que representa Na verdade O centro Em contrapartida Você vai ter A lógica De periferia Uma área De extrema atração Versus Uma área De repulsão Agora dá uma olhada Na população Aqui galera Do nordeste 53 milhões Milhões de pessoas 35% Dos deputados Do Brasil E aí você tem Uma região Que é o nordeste Com nove estados Em contrapartida O norte Bate uma média De sete estados Com uma representatividade Que quase equivale A 50% Dos deputados Do Brasil Você acaba Meio que Fortalecendo A banca Ruralista Do Brasil A mesma coisa Isso pode vir E vai Influenciar Em medidas De leis Que favoreçam Esses caras Esses caras Na verdade São os grandes Interessados Em promover Mudanças Daquela área A área É essa que nós apresentamos Lógica Como Um exemplo Bem legal A indústria Da seca Em contrapartida Você tem Esses caras Aqui Pedindo Rolix Do petróleo Rolix Do petróleo Que vem A grande maioria Do sudeste O sudeste Não se representa Pedindo Rolix Do látex Você já viu isso? Calma aí Se é pra Se é pra nós Darmos O lucro De tudo Que se explora No Brasil O látex O norte Tem que vir Pro sudeste Não Eles querem Joias do petróleo Pra levar pra lá Alguns Alguns anos atrás Nós vimos Um premissito Que buscava Na verdade Fragmentar o Pará O que você gera Com isso? Você gera Uma lume de Honorários Para o país Você acaba Tendo Que formar Os governadores Prefeitos Etc Você aumenta São Carlos E aumenta Mais uma vez A força Que esses caras Têm Pra você ter Uma ideia Os deputados No Brasil Cada estado Vai ter No mínimo Oito E no máximo Setenta Olha isso Você tem estados Como o Fergipe Que tem uma média De cinquenta e um mil Em termos de De habitantes Por deputado Em contrapartida São Paulo Vai ter Quinhentos e oitenta e cinco mil Habitantes Por deputados Perceberam aí A falta de lógica Dentro desse processo? Interessante pensar Que na verdade Esses caras São Responsáveis Pelos erários Do Brasil Ou seja Os gastos públicos Que nós temos Então Nós acabamos Tendo aí Uma carga Muito alta Esses caras Que geram Pra gente Gastos altíssimos E na verdade Não estão Representando A grande parcela Da proposta Mas bem Como é que você faz Na verdade Pra Entender melhor Essa lógica Da eleição Dos deputados No Brasil A partir Dos seus estados Somente Somente Com a grande Ajuda Da nossa Enciclopédia Humana O nosso Grande amigo Tiago Feivosa Vou Ceder espaço Aqui pra ele Muito lindo Gente Depois da fala Macia Desse rapaz Que está tão Garboso Hoje A gente precisa Entender o que Galera Que no Brasil Existe uma estrutura Política E eleitoral Que vai favorecer Esse cenário Vem comigo Pra gente poder Analisar Essa questão Da distribuição De votos Por população Gente É importantíssimo Você analisar Um conceito Que é o chamado Quotiente eleitoral Ou seja Você precisa entender Que a população Vai ter uma relação Direta Com os votos Válidos E esses votos Válidos Vão ter uma relação Direta Com o número De deputados E senadores Que cada estado Vai oferecer Na verdade Perdão Os senadores Eles representam Tem um valor fixo Os deputados É que vão Oscilar Dependendo Do tamanho Da população Você na verdade Estabelece O quociente eleitoral De que maneira? O total de votos Válidos E quando falamos De votos válidos Não contabilizamos Os votos nulos Ou seja São os votos Em candidatos E votos brancos Somados Existe aquela lenda Que se você Votar em branco Vai pra quem ganhar A gente Isso não tem lógica nenhuma Na verdade O voto em branco Ele não é contabilizado Pra nenhum candidato Mas ele é contabilizado Como sendo um voto Válido Esse voto válido Vai ser dividido Pela vaga Número de vagas Perdão Que cada estado possui Isso vai oscilar Entre 8 deputados E 70 Como o Zé já tinha comentado Dependendo do tamanho Da população Ou seja Você vai pegar O Acre O Roranjo O Sergipe Que o Zé mencionou Com 8 deputados Ali no mínimo Enquanto estados Gigantescos Como São Paulo Vão ter No máximo 70 representantes Você vai falar Pô Tiago Mas 70 é muita coisa Sim gente Mas se você for fazer Uma análise Como o Zé acabou de comentar Do número de Pessoas De indivíduos Por deputados Esses estados menores Vão acabar tendo Uma representatividade Muito maior Do que estados De grande porte Não que a gente esteja Quendo puxar sardinha Para o centro sul Que é mais importante Que se dane Norte e Nordeste Não é isso agora Eu tenho que pensar Onde tem mais gente Eu preciso de maior Representatividade Depois E você vai ter ali O número de vagas Que ele vai possuir Tiago Eu entendi isso Muito bem Gente Eu vou te dar aqui Agora um exemplo Na eleição de 2002 Inclusive quando o Lula Foi eleito pela primeira vez De como isso ocorre na prática Você tinha um candidato Em 2002 Os Ernest Carneiro Lembra aquele do Barbão Que dava pancada na bancada Que fazia ele Um personagem Bem Histriônico Que chamava ali A atenção das pessoas O Ernest Que já faleceu Ele teve Um milhão e meio De votos Em 2002 Aproximadamente Gente Uma votação Muito expressiva É um recorde Ou seja O maior Deputado federal Mais votado Do Brasil Dividido Pelo que? Pelo quociente eleitoral De São Paulo Por quê? Eu tenho que considerar Que em São Paulo Eu tive naquele ano 19.950.000 votos E sendo São Paulo O estado com maior população Ele teve o quê? Um número de vagas 70 Limite máximo Que a gente já comentava Esse valor dividido por 70 Chegou a um quociente eleitoral De 285.000 Ou seja Eu peguei o número de votos Que o Ernest apresentou Dividi pelo quociente eleitoral De 285.000 E cheguei A um total de 5 vagas Para o fantástico Prona Gente Prona é sinistro Um partido pequeno Obviamente Mas que tinha um candidato Com uma expressividade Popular muito grande E conseguiu levar 5 Aliás Junto com ele Mais 4 colegas Sendo que o último Teve 285 votos Galera olha só Se só a galera do projeto Se votasse com o Zerone Ele já seria eleito Com mais votos Do que esse camarada Do prono E no entanto Ele com 285 votos Se tornou deputado federal Sendo que você teve Nesse mesmo ano Candidatos de outros partidos Com mais de 100.000 votos Que não conseguiram ser eleitos Ou seja Uma total incongruência Não adianta você escolher O seu representante Você elege O seu representante Vota nesse representante Com mais expressividade Mas isso não significa Que ele vai ser eleito Porque você depende Dessa estrutura Que é ridícula Então temos que pensar Vamos lutar Por várias questões Do Brasil? Vamos Vamos buscar mudanças? Sim Mas galera Se informar E se conscientizar Da estrutura e funcionamento Do seu país É imprescindível Para que você tenha Sucesso nessas transformações Eu e meu amigo Zerone Pessoal Estivemos aqui hoje Nesse trabalho Sensacional com vocês Acho que foi super válido Espero que a gente tenha conseguido Ajudar No entendimento Essas questões políticas brasileiras E lembre-se pessoal Se for para a rua Vá com consciência